E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão Pra você que já me conhece, infelizmente hoje a gente não vai ter live Porque eu ainda tenho que terminar as coisas aqui, mas já dá pra eu ir mostrando pra vocês o progresso Tá ligado? Aquela viga que tinha antes ali, eu tirei, coloquei esse ferro redondo Coloquei essa outra viga no meio pra segurar o ferro E aí eu fiz uma cagada aqui, mostra lá, Kaique Então, mostra aqui, traz a água aí Aí a gente já começou a colocar as telhas e eu cometi um pequeno erro aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui com a água Faz chover ali, vai por ali e joga a água lá em cima Joga a água lá em cima, se liga Agora olha por onde essa água vai cair Calma, 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 que já vai mostrar o experimento Ó, 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 ó Porque aquela bendita telha ali eu coloquei errado Oi? Não, não, é que você tá apontando muito pra lá, sobe mais a mangueira Isso Ó lá, mas ó onde tá caindo, ó Agora eu tenho que desmontar essa parte pra poder montar de novo e a vida é assim mesmo Fechou? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo Se inscreve no canal se você não é inscrito Me desculpa aí porque não teve live esse final, não teve live hoje Tá ligado? Mas é o seguinte, ó Amanhã eu estarei lá no encontro lá do Ricardo Ventura Lá do Não Minta Pra Mim Vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário Se você quiser participar também Comprar lá o seu ingresso lá e bora se trombar lá, demorou? É nóis Ó como é que a gente testa aqui, ó Fazendo chuva artificial